Será a introdução do meio tecnológico, é sinal de que a Liga e a Federação estão a fazer um trabalho conjunto. Temos a noção clara e vejamos os bons exemplos e os menos felizes que aconteceram, por exemplo, nas confederações. Temos que dar tempo aos árbitros, temos que dar tempo aos atletas, aos treinadores, também ao público, para poder ter a perceção clara do que é que significa o vídeo-árbitro. O tempo do futebol vai ser outro, o tempo da decisão final relativamente aos lances vai ser outro. Temos que nos adaptar, temos que dar este espaço a todos os agentes desportivos, porque tenho a certeza absoluta que este será um projeto vencedor, não vai retirar claramente todos os erros do futebol português, mas com certeza com o erro grosseiro, esse com certeza será sarado.